Você conhece alguém que tem ou teve câncer de próstata? Já sabe o que deve fazer com prevenção? Então preste atenção nesse vídeo, porque é disso que eu vou falar. Câncer de próstata. A primeira informação que você deve saber é por que um homem tem que se preocupar com câncer de próstata? Basicamente por três razões. A primeira razão é a frequência dessa doença. O câncer de próstata é o segundo tumor mais comum do homem. Só perde para tumores de pele. Só para você ter uma ideia de como isso é frequente, um em cada seis homens vai ter câncer de próstata ao longo da vida. Ou seja, do seu time de futebol da infância, dois vão ter câncer de próstata ao longo da vida. A segunda razão é que o câncer de próstata é silencioso e traiçoeiro. Os principais sintomas relacionados ao câncer de próstata são 1. Emagrecimento. A pessoa começa a perder peso mesmo comendo as mesmas quantidades de comida que ele sempre comeu. 2. Palidez. 3. Dores pelo corpo. O câncer de próstata dá metástase para os ossos. E, na realidade, o que acaba doendo são esses ossos com metástase. Os principais sítios são coluna e quadril, mas podem doer outras regiões também. Podem ocorrer sintomas urinários, como jato fraco, sensação de que não esvazia a bexiga completamente, acordar à noite para urinar, fazer força com a barriga para continuar a micção. Todos esses são sintomas que podem estar relacionados ao câncer de próstata, mas aqui vale um esclarecimento. É comum homens acima de 50 anos de idade terem esses sintomas. E a principal causa desse problema não é o câncer de próstata. É um problema benigno chamado hiperplasia prostática benigna. Essa hiperplasia prostática benigna, chamada HPB, é um crescimento benigno da próstata. É diferente de câncer. E essa é a principal razão desses sintomas que eu falei. Mas câncer de próstata também pode dar. Saber esses sintomas é importante, mas é fundamental que você saiba que câncer de próstata nas fases iniciais não dá sintoma. E esse é um ponto muito importante. E é aqui que tem o grande problema. Imagine que você tivesse um tumor crescendo na ponta do seu dedo. Você ia reparar esse tipo de problema e logo depois iria no médico. No caso do câncer de próstata, o tumor está crescendo, crescendo, crescendo e você não sente nada. Quando você passa a sentir alguma coisa, já está tarde. O tumor já está avançado. E esse é o grande problema. Por que isso é tão importante? Quando nós descobrimos o tumor de próstata nas fases iniciais, a taxa de cura é de 90%. Agora, quando a doença é descoberta nas fases avançadas, a taxa de cura é próxima a zero. Nessa situação, o médico já não pensa mais em tratar para curar, apenas para controlar a doença. A terceira razão para você se preocupar é a causa do câncer de próstata. A medicina não sabe a causa do câncer de próstata. Isso significa que nós não sabemos se você ou seu amigo vai ter. Também a gente não sabe como evitar a doença. O que se sabe, em algumas condições, a chance de ter câncer é maior. Que é o que chamamos de fatores de risco. Eu quero destacar três deles. O primeiro é a idade. Então, quanto maior a idade, maior a chance de ter câncer. Principalmente depois de 50 anos. O segundo é a raça negra. Então, a raça negra tem maior chance de ter câncer. E quando tem o câncer, normalmente é mais grave. O terceiro é antecedente familiar. Se você tem o seu pai ou o seu irmão que tiveram câncer de próstata, a chance de você ter câncer de próstata é de duas a dez vezes maior. Então, isso tem que chamar a atenção. Então, diante de uma doença que é muito frequente, que não dá sintomas nas fases iniciais, que a medicina não sabe a causa e não tem como evitar a doença, que tem taxas de cura muito boas quando descoberto no começo e taxas de cura muito ruim quando descoberto nas fases avançadas, que é quando tem os sintomas, o que você tem que fazer? Você deve vigiar a próstata, para que se o câncer aparecer, você descubra no começo. Isso é o que chamamos de rastreamento. E é feito através de dois exames. O primeiro deles é um exame de sangue chamado PSA. PSA é uma substância que é produzida só pela próstata ou por tumor de próstata. E por isso ele funciona como um marcador. Você deve ficar atento se o valor do seu PSA estiver alto. Então, sabe-se que quanto maior o valor do PSA, maior a chance de ter câncer. O valor de referência para os urologistas é 4. Então, se o seu valor do PSA é maior que 4, isso já deve chamar a sua atenção. A segunda informação importante é a elevação. Então, é normal a próstata crescer ao longo do tempo, após os 50 anos. Só que esse crescimento é lento. Da mesma maneira que a próstata cresce, o PSA também pode crescer de uma maneira lenta. O que não é normal é o PSA começar a subir muito rapidamente. Então, se no ano o PSA era de 1.2, um exemplo, e depois ele passa para 3, depois para 6, depois para 12, isso não é normal. E tem que chamar a sua atenção. O valor do PSA é o tamanho da próstata. Como toda próstata produz PSA, é normal uma próstata grande, PSA alto. O que não pode é ter uma próstata pequena com PSA alto. E isso tem que chamar a atenção também. Além desses, existem muitas outras informações que o PSA pode dar e que pode ajudar o urologista. Mas tem um ponto que eu quero chamar a sua atenção. Existem tumores de próstata que não aumentam o valor do PSA. Não alteram esse exame. E nesse caso, um segundo exame de rastreamento é muito importante, que é o toque retal. No toque retal, o urologista consegue palpar a parte externa da próstata, que é o lugar onde mais tem o câncer de próstata. Palpando essa região, ele consegue sentir pelo tato a consistência da próstata. A próstata normal tem a consistência parecida com a ponta do seu nariz. Já o tumor é um nódulo, uma nodulação que parece um feijão. Se algo está errado, tanto com o PSA ou com o toque retal, tem que prosseguir a investigação do diagnóstico através de um exame chamado biópsia de próstata. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, você deve começar a fazer os exames de rastreamento, que é o PSA e o toque retal, a partir dos 50 anos de idade. Se você tiver algum fator de risco, que é raça negra ou antecedente familiar, você deve começar a fazer esse rastreamento a partir dos 45 anos de idade. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Te informar. Você estando bem informado, ajuda o seu médico a chegar no melhor diagnóstico e no melhor tratamento. Você sabia que não existe nenhum suplemento dietético que previne o câncer de próstata? No passado, você acreditava que vitamina E e selênio reduziam a chance de você ter câncer de próstata. Isso não é verdade. A melhor forma é fazer mesmo a detecção precoce do câncer de próstata através do rastreamento. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.